É isso aí galera, é de todo o Brasil, de todo o planeta Terra que acompanha o Garrafeno no Instagram, no Youtube, no Tik Tok. Estou aqui com o meu grande amigo Igor Mineirinho de Ananás Tocantins, um grande compositor e um matemático, uma pessoa que estudou pouco, ele fala que estudou até a quarta série, né senhor? A quarta série, e ele vai me responder aqui quantos anos, quantos dias tem um ano, quantas horas e minutos, quantos é senhor Guilherme? Pode olhar ali para o... O ano que não é ano de sexta, o ano de sexta é o momento de mais um dia, o ano que não é de sexta é 365 dias. Então, 365 dias, horas são 8.760 horas e minutos são 500.025 e 600 minutos. E segundo, 31.536.000. Pode puxar que o meu ensaio nunca pegou a internet, que não deixou nem pegar a internet, mas eu sou, um lote desse aqui de 30 metros e com 10, são 300 quadrinhos. Olha, um lote desse aqui de 10. Um alqueiro de chão, de 220 metros, são 48 quadrinhos, 400 quadrinhos, para dar um alqueiro. E litro são 80 litros, um litro são, um litro são, um litro são, é, um litro são 6.6 quadrinhos, 6.6 quadrinhos. Aí, tá vendo? Eu, por isso que eu gosto de andar no meu Brasil e visitar as pessoas, entrevistar as pessoas, né? É. Para ter a resposta. Então, muito obrigado. Muito obrigado senhor, muito. Está com Deus. Muito obrigado do garrafo. Deus dá um bom passo para o senhor, e dá um sorriso alegre. E a gente tem a grande satisfação para falar com todos vocês. A gente... O senhor é casado? Solteiro. Pois eu tenho uma irmã minha com 3 meninas e está com surda, e o marido está com os caçados de marido. Não. Diz que a caga, eu quero uma caga maneira. Eu quero que a moça carregue uma garufa, uma garufa atrás. Você não quer caga pesada não? Diz que a caga já passou do limite, aí como é que eu vou carregar a mulher? Já tem um vestido lá, um outro peixe de cá, aí tem que ir. Onde a mulher vai? Onde eu não tiveram a mulher aí? A mulher vai lá garupa. O marido que ela está preso, aí é a colocação do marido para ela, que é 40 anos de cadeia. Quando ele vier sair, ela já morreu. Não. Não morreu não, porque a cadeia... Diz que a cadeia agora é a multiplicação agora, né? É, porque a gente que é feliz e com o coração cheio de compaixão, eu diria que tudo vai bem, eu sou muito ingrato, muito justo e eu agradeço também a sua visita. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Muita cidade muito pequena, mas a gente tem um coração muito grande para receber você. É um prazer imenso. Onde nós estivermos, nós tomamos a presença, onde o nosso coração, onde nós representamos, nós vermos a luz e companhia a nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Então é isso aí, gente. Obrigado a galera de Ornanaz aí. Está de parabéns, seu mineirinho mora aqui. Parabéns para você, viu? Muito obrigado. Muito obrigado.